Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Casas Sobrevivencialistas, o projeto aqui do sobrevivencialismo, onde você envia casas projetadas para resistir a situações difíceis, tempestades, terremotos, crises sociais, e nós então avaliamos dentro das nossas percepções do que pode realmente ser feito ou não. Hoje vamos conhecer o projeto do Ulisses, um garoto de 21 anos que já está preparando aí o terreno para construir a sua própria casa. O legal do projeto de hoje é que essa casa vai ser construída. O terreno do Ulisses já está comprado, é um terreno da família dele, já tem um monte de coisas lá, ele vai construir esse projeto independente do que a gente achar. Então vamos entender o que ele fez, porque o projeto dele é bem diferente, porque o conceito dele é de uma casa minimalista, conhecida lá fora como Tiny House. Uma casa minimalista é aquela que tem só o necessário para viver, não tem muita redundância, não tem muita coisa sobrando pelos cantos, porque ele não quer focar em acumular coisas materiais, ele quer ter uma vida plena. Agora vem a pergunta, será que uma casa minimalista combina com uma visão sobrevivencialista e autossuficiente? É exatamente isso que o Ulisses vai trazer para a gente. Vamos ver a proposta dele, vamos entender o que ele trouxe e depois a gente vai trazer as nossas avaliações aqui, junto com o Anderson Machado também, para nos aprofundarmos nesse tema tão interessante. Vamos começar. Quem está trazendo o vídeo de hoje somos nós, pois é, a gente é quem está patrocinando o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar da Loja SV, a loja que possui os produtos exclusivos da marca sobrevivencialismo. Pois é, o nosso brasão, o nosso estilo de conduta, o nosso estilo de vida que a gente propaga nos vídeos, você pode encontrar em forma de produtos que são bem construídos de alta qualidade lá na lojasv.com.br. Lá você pode encontrar acessórios para churrasco, como as tábuas de corte, a nossa SV Gourmet, que é uma lâmina focada em gastronomia, temos as nossas lâminas de sobrevivência como a SV1 e muitas outras novidades bem bacanas. Se você só quer se vestir um pouco melhor, nós temos camisetas, temos bonés, temos carteiras, fique à vontade para conferir todos os produtos disponíveis na Loja SV, a loja oficial do sobrevivencialismo. Então vamos começar a mergulhar no projeto do nosso amigo. Olha só, ele já deixou claro aqui que esse projeto ele pretende executar no sítio da família dele, onde ele mora atualmente, e vai detalhar aos poucos aqui o projeto com calma, eu tô lendo aqui o que ele escreveu e vamos navegando pelo que você tá vendo aí na tela, que já chamou a atenção, né? Bom, essa aqui é a visão geral da propriedade, ó, você pode ver a casa como um todo e é interessante ressaltar que a porta da frente do contêiner estaria apontada para o norte, ou seja, a porta aqui, ó, essa entrada, estaria apontada para o norte, onde a minha região tem um vento muito refrescante o ano todo, exceto no inverno. E as árvores atrás, que já existem, essas daqui, ó, que ele colocou, já estão maiores do que no projeto e muito mais fechadas, formando uma cerca viva que protege a casa do vento frio, do inverno, que geralmente vem do sul. E o relevo do terreno é muito parecido com o que se vê aqui também. Depois disso, na área externa, ele coloca aqui, ó, o galinheiro, a horta e os painéis solares, todos eles são representativos, porque eles já existem em outro local da propriedade. Então perceba que ele colocou aqui para mostrar que isso já tem, só que não é exatamente a alocação adequada conforme o que ele apontou. Até porque essa propriedade rural que ele se baseia já está construída, já existe, só a casa que não está lá. Então é interessante pontuar isso aí. E deixou claro o seguinte, um ponto que gostaria de abordar é que a ideia seria ter painéis solares on grid, ou seja, conectados na rede, que gerassem energia suficiente para zerar a conta de energia. Porém, apesar de ser conectado na rede, teria um outro sistema preparado com um inversor híbrido conectado a um banco de baterias que se carregaria no dia a dia com a energia da concessionária. E quando acabar a energia, algo que não acontece muito onde eu moro, porque eu estou relativamente próximo da cidade, ou seja, 7 quilômetros, não passa mais do que 15 horas sem energia. Então aí sim o sistema off grid entraria em ação. Apesar dessas placas solares estarem ligadas a um inversor on grid, o arranjo das placas solares seria feito de uma maneira, que em emergências ou situações muito extremas, onde a energia da concessionária parasse de funcionar, o arranjo solar poderia ser conectado ao inversor off grid. Então as placas de bateria passariam a manter a casa. Então basicamente essa é a visão que ele colocou e ele pontuou ainda aqui ó, para um backup ou auxílio no carregamento das baterias pode ser instalado um gerador eólico, ele colocou um sistema diferente aqui, um gerador eólico horizontal, né? Perdão, vertical, e ele disse que na base dos 4 mil reais é possível achar geradores que geram até mil watts hora, onde eu moro venta bastante, então pelas contas que eu fiz, mesmo não funcionando na capacidade máxima, o gerador poderia gerar até 1.5 quilowatts por dia em condições normais. Bem interessante. Aliado ao sistema elétrico, para não ter que comprar um inversor solar gigante de 12 quilowatts para aquecer a água, eu pensei em fazer um fogão e forno a lenha, onde seria possível cozinhar, assar e preparar alimentos. Então olha só, ele criou do lado oposto aqui da casa container, um fogão a lenha, que interessante, né? E aqui ele tem como se fosse uma, chamado hoje em dia de área gourmet, né? Quando ele colocou essa área gourmet aqui, ele deixou claro que descartou a ideia do gás, porque ele acha que a manutenção desse sistema em uma escassez de recursos é muito difícil, logo ele buscou a opção mais primitiva para o problema, ou seja, utilizar o próprio fogão a lenha para aquecer a água que ele precisa, tá? Então aí ele teria os dois sistemas, elétrico e a lenha. Agora vamos para o tanque de peixes, ó, aqui vemos o tanque de peixes onde seriam criados tilápias, esse também é representativo, pois já existe em outro lugar da propriedade, e no fundo também podemos ver o trio de árvores frutíferas, que também já existe, porém eu pretendo aumentar. Então, mais uma vez, esse aqui é representativo, porque já está lá, na propriedade dele, esses aspectos, né? Vamos agora olhar lentamente o exterior da casa, ó, ele colocou aqui. Chegamos então na casa em si, perceba que eu não quis fazer telhados sobre o deck, usei todos, pois acredito que sejam muito mais versáteis. Pretendo automatizá-los, pois assim, em ventos fortes, eles estarão recolhidos e não vão se danificar. Em dias ensolarados, farão sombra e em dias muito chuvosos e com o vento, o todo pode ser desenrolado, porém a ponta dele ficaria encostada no chão, formando um túnel para acessar a lavanderia e o fogão a lenha. Olha que interessante. Então, a ideia dele é que esses toldos, ao sentir, por exemplo, colocando um anemômetro, né? Sentindo a velocidade do vento, eles podem se retrair automaticamente para se preservar, mas se for necessário, ele pode colocar o toldo deitado aqui, ó, para poder acessar essa parte daqui, nos dias de vento e chuva. Como ele falou lá no começo do vídeo, ele vai se formar agora em análise e desenvolvimento de sistemas e por isso ele tem conhecimento em automação, o que permite automatizar os toldos com facilidade. E ele coloca ainda aqui, na verdade é fácil e qualquer um com pouco de vontade pode fazer, caso tenha interesse. O sistema pode ser montado com arduínos e motores de passos, que com uma rosca trapezoidal, o que faria a haste do toldo se esticar e encolher, e outro motor de passo na parte superior, caçambola. Ulisses, depois tem que ensinar isso aí pra gente, porque a gente vai querer aprender. Mas vamos lá. Visão da casa. Olha só, entramos dentro do container. Note que coloquei uma porta ao lado da porta original do container, a qual não pretendo alterar nada, pois isso me permite ter acesso a casa de uma maneira mais fácil e também aumenta a iluminação. Ou seja, ele tem como entrar pela casa por essa grande porta original do container ou por essa porta lateral aqui, certo? Bem interessante ele ter essas duas alternativas. E ainda por cima ele ganha muita iluminação natural também. Depois disso, nós podemos ver aqui ó, a cama que se chama Murphy Bed e os espaços embaixo do assento aqui e da cama vertical, onde seria um guarda-roupa. Então, esse sistema tudo aqui de madeira é a cama dele, tá? Ou seja, é o sistema onde aqui mais à frente a gente vai ver essa cama aberta pra vocês entenderem, tá? Depois disso, vamos agora para a cozinha. Olha lá. Note que fiz duas janelas grandes dos dois lados. Então, deixa eu tentar navegar aqui ó, temos janelas grandes aqui e janelas grandes aqui. Aí, vamos olhar por fora. Tem duas janelas que trespassam o ambiente da cozinha, tá? Ele fez isso por quê? Para, literalmente, ajudar na ventilação e ele também gosta de janelas grandes. Perceba que também fiz questão de deixar um espaço bem grande para a cozinha, literalmente metade do container à cozinha. Primeiramente porque gosto de cozinhar e também porque é um dos aspectos mais fundamentais para a vida. Ele até colocou risadas aqui entre parênteses. A geladeira teria em torno de 600 litros, ó. Tá aqui a geladeira, aqui nesse cantinho, tá? E pra que o armazenamento de comida possa ser feito de forma eficiente, sei que no sítio isso é muito importante. Outra coisa a se ressaltar aqui é que optei por um fogão e forno elétrico. Aqui o forno, né? Ó, tá escondidinho aqui, ó. Olha lá. O forno teria algo em torno de 2.500 watts. Sendo assim, o inversor aguentaria fazê-lo funcionar. Já o fogão consome 7.000 watts em sua potência máxima, em todas as bocas. Logo, como disse, se precisar usar a energia do banco de baterias, seria necessário racionar algumas coisas. Sendo assim, seria possível usar somente uma boca do fogão na potência máxima, cerca de 2.000 watts, ou duas ou até três bocas em uma potência baixa. Bom, enfim, essa aqui é a cozinha do nosso amigo. Agora vamos para a cama aberta. Olha lá que legal. Ó, se a gente vir pra cá, ó, tá a cama fechada, e de repente, plam, apareceu a cama. Que bacana. Aqui você, obviamente, poupa muito espaço, ó. E ainda aqui embaixo você tem bastante espaço para o guarda-roupas, como ele bem pontuou. Ele deixou claro que ele acredita que isso aqui, apesar de parecer pouco, seria suficiente pra ele, porque ele é um cara que tem uma filosofia de vida minimalista, e basicamente ele tenta sempre manter a quantidade de roupas e acessórios muito pequena na sua vida como um todo, né? Vamos agora para o terceiro elemento, que é o porão. Pois é, temos um porão. Olha lá. Ah, olha que legal. Embaixo do chão da cozinha, a ideia seria construir uma estrutura de cerca de 1.5 de altura, ou seja, 1 metro e meio de altura, aproveitando a inclinação do terreno, e de cerca de 2 metros de largura por 3 de comprimento, o que geraria um espaço para armazenar comida, ou alguma outra coisa, dependendo da necessidade. De uma forma discreta, e para manter o ambiente fresco, colocaria um sistema de coolers para controlar a temperatura do ambiente. Dependendo da necessidade, poderia até ser instalado um compressor, afinal, por que não? Além disso, existiria uma porta nessa estrutura que daria acesso à parte de baixo da casa. Aqui está a parte de baixo da casa. Deixa eu sair aqui, ó. Olha só. Tem uma portinha aqui que a gente consegue acessar pelo lado de fora o próprio porão. E ele pontuou aqui da seguinte forma. Caso em uma situação de assalto, né? Ou seja, ele pode entrar no porão e sair para poder flanquear, ou simplesmente evadir o local, caso a casa esteja tentando ser arrombada, né? Depois disso, ele vai para o banheiro. Note que o banheiro é pequeno. Ele tem um metro pela largura do container, porém, é possível acomodar tudo o que é preciso. Então, olha, ele colocou um banheiro bem bacana aqui. Na verdade, ficou relativamente espaçoso, eu diria, né? Dentro das possibilidades. O legal é que ele fez tudo na proporção certa. Isso é muito bacana. Na área externa da casa, ele colocou, ó. Aqui vemos o deck, onde teria uma mesa e um sofá para estas áreas externas. Além disso, podemos ver que acima das janelas, temos um pedaço de metal que foi cortado da parede do container para encaixar na janela. Elas estão ali para que, em uma situação de temporal, não muito frequente onde ele mora, esses pedaços podem ser baixados para tampar as janelas. E a ideia por trás dessas placas de metal serem conservadas é que ele pode tampar tudo de uma vez, caso haja uma tempestade que apareça de repente. O container fica 100% fechado, né? Temos um abrigo de tempestades à pronta entrega. Aqui nós vamos agora para a lavanderia. Como vocês viram, a gente falou do fogão a lenha, que era aqui. E agora ele retirou as grades aqui para visualizar a lavanderia. Onde nós temos uma das câmeras, ó, tem uma câmera aqui na cara do Gol. E a lavanderia, onde temos a máquina de lavar roupas, o tanque e o aquecedor de água. Esse é a gás. Não achei nenhum elétrico para colocar no projeto. Ah tá, é esse aqui, ó, o aquecedor de água. No segundo elemento aqui da lavanderia, nós temos o espaço onde seria possível armazenar ferramentas e também o sistema de energia off-grid. Importante ressaltar que a estrutura da lavanderia seria toda feita em placas de concreto, feita em moldes caseiros. E as portas seriam aquelas de alumínio PVC, que não deixam a água entrarem quando chove, mantendo assim tudo o que está dentro do armário seco. Voltando ao fogão a lenha, ele só apontou mais uma vez aqui que ele seria um backup para cozinhar. O forno também, e se caso fosse necessário, dá para adicionar um sistema de aquecimento de água nele. Vamos agora para o lado de trás da casa. Olha só, aqui nós temos uma segunda câmera, ou seja, mais uma câmera 360 aqui, certo? E, além disso, ele acha que as duas câmeras seriam suficientes. Apesar desse modelo ser mais caro, ele mora perto do Paraguai, onde essas câmeras podem ser encontradas por 300 reais cada. Olha só, que legal. E aqui também vemos a escada de acesso para a parte superior. E as cortinas de metal das janelas desse outro lado. Então, está aqui as plaquinhas de metal que ele deixou. E a escada que leva ao deck, tá? Depois disso, ele colocou aqui a porta do porão, como a gente já mostrou para vocês. Como dito anteriormente, a porta do porão dá acesso à cozinha da casa. Então, ele tem essa possibilidade. E a área superior. Olha só que legal. Ele fez uma área superior toda bonitona aqui, né? Essa área seria destinada ao lazer e serviria para relaxar, ou até mesmo passar a noite aí em cima, já que animais não conseguem chegar aí em cima. Aqui também vemos o aquecedor solar, que foi citado, e também o gerador eólico. Uma coisa que ele deixa claro aqui é que ele tem interesse de ele construir essa casa. Até porque assim ele vai diminuir o custo e também vai saber exatamente onde fica tudo dentro das estruturas para futuras manutenções. As bancadas da cozinha seriam de concreto, porque eu mesmo posso fazer, os móveis eu também planejo fazer todos, e a área do box e das paredes atrás das bancadas, enfim. Ele realmente está querendo fazer toda a casa sozinho. Uma prova que é possível construir uma casa container é o Leandro, do canal Letra Jota. Concordo, o Leandro fez uma casa muito interessante lá, né? Outro ponto é que a casa seria toda isolada termicamente com lã de rocha ou de vidro. Dependendo da necessidade, também seria aplicada uma película térmica nos vidros. Isso garantiria que a temperatura se mantenha muito agradável dentro da casa, e viabilizando a utilização do ar-condicionado mesmo com o banco de baterias, pois ele ficaria pouquíssimo tempo ligado e a casa se manteria por muito tempo. Por fim, ele termina enfatizando que o sistema de energia off-grid que nós vimos aqui, as baterias e tudo mais, é proposital que seja pequeno, porque é algo que não vai ser usado com frequência. E o importante é que ele seja suficiente para manter a geladeira, as luzes e possivelmente o ar-condicionado, nem que seja esporadicamente. Para o fogão e o forno, o aquecimento da água já está realizado ali, né? E já que para montar um sistema off-grid grande ia ficar muito caro, ele apostou no sistema mais funcional. E ele finaliza dizendo, bom, acredito ter abordado todos os pontos que eu queria, e é isso aí. Os textos não são fortes dele, mas ficou muito bacana a sua explicação, parabéns. Bom, esse aqui é o projeto Casa Container Minimalista. Vamos agora sentar junto com o Anderson Machado e discutir o que a gente acha que ficou legal, o que não ficou legal, dentro das nossas percepções de realidade. Cara, que projetinho legal. Eu achei super... A palavra não é pejorativo, mas eu achei simpático. Total. O Lice, já de cara, já te parabenizo pelo projeto, ele está muito realista. Total, não tem exageros, não tem ficção no negócio, não que os projetos, quando tiver aqui esses exagerados, são legais e interessantes, porque a vez dessas desventuras que a gente tira ideias úteis, né? Mas o projeto do Lice está muito realista, não tem assim, nada fora do contexto e ele deu uma utilidade, um valor muito justo para tudo que ele botou no projeto. É, o que eu gostei é que quando a gente está construindo um projeto é muito fácil sair da realidade, né? E ele conseguiu, naturalmente, um projeto mais realista, ele acaba sendo, entre aspas, mais chatinho, simplesmente pelo fato de que não tem nada mirabolante, mas ele é muito mais executável. E é legal que ele fez tudo com muita classe, né, cara? Demais. Eu sei que é um projeto, é um exemplo, mas eu vejo isso tudo muito viável. A gente não tem nada contra o sobrevivencialista minimalista. Não. Eu acho que quando se trata de uma pessoa sozinha, fica legal de fazer isso, né? Em família já fica mais complicado, mas para um cara sozinho, eu acho que eu acho muito legal. Sim. Porque o sobrevivencialista, o espaço maior que ele precisa é para fazer suas preparações. Agora, para ele, para o dia a dia, onde ele vai dormir, onde ele vai sentar para comer, onde ele vai tomar banho, isso tudo pode ser muito pequeno, sim. E outra coisa, né, Anderson? Numa área rural, você não precisa de uma casa muito grande, porque o seu maior trabalho está fora da casa. Exato, exato. Então, isso é legal. Isso é uma questão de visão pessoal, tipo, beleza, você quer uma casa mais confortável, né? Mas a gente sabe que, no fim das contas, um Fusca te supria, um contêiner desse te supriria, né? Um prato de comida apenas te supriria e tu não precisava repetir e ser gordo, né? E engordar, né? Eu não estou criticando os gordos aqui, mas a gente sabe que, na nossa vida, o básico supriria a nossa vida. Mas a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. E vamos lá, então. Vamos conversar um pouco sobre, especificamente, o projeto, tá? Tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que talvez precisaria ser mudado. Tudo bem que a região dele não é uma região que é nem quente nem fria, né? Ele pediu para não divulgar a cidade. Mas eu acho que, talvez, haja dificuldades do controle térmico com esse contêiner. Porque, geralmente, se você for ver os projetos contêiner feitos no Brasil, o pessoal coloca, pelo menos, um telhado de uma água aqui para poder... Eita, peraí que eu me perdi. Volta, volta, volta. E aí, voltamos. Bom, eles colocam, geralmente, um telhado de uma água aqui para gerar uma espécie de bolsa de ar entre o contêiner e o teto. Porque isso aqui, provavelmente, estando em contato direto com o contêiner colocado aqui, tudo bem que ele tem um espaçamento... Oh, meu Deus. Ele tem um espaçamento, né? Quando a estrutura vai se criar um espaçamento. Isso aí é tranquilo. Mas, ainda assim, pelo que a gente vê as pessoas fazendo em território Brasil, geralmente os caras não conseguem deixar a parte superior assim porque fica muito quente. Só que eu também não sei, né? Dependendo da região que eles estão, né? Vamos lá. No meu ver, tá? Essa aí é a opinião Anderson e Júlio. Vamos lá, Anderson, então. Obras em contêiner tem dois patamares aí, né? O contêiner, o refrigerado, que é o reefer, né? Reefer. Reefer. E esse é o... O dry. O dry te permite fazer tudo, uma estrutura toda oculta, como assim, feito nas casas convencionais. Você passa elétrico, você passa hidráulica. E você pode fazer o seu isolamento térmico, acústico, de forma personalizada. Paredes mais espaçadas, pra fazer uma camada mais fina, ou mais grossa, ou mais fina. Enfim, te dá uma personalização melhor. Os contêineres, eu vejo os reefer, já te complica um pouco pra trabalhar eles, porque você não pode, pra quem não manja muito de solda, fica muito insistindo no local, você pode botar fogo no isolamento e dar umas dicas gigantescas. E você perder todo o isolamento do seu contêiner, ainda mais que dentro eles são de inox, acho que a maioria. É, então já é uma solda mais complexa. É, já é uma solda especializada. É, no caso aqui ele pegou o dry, né? Então assim, o legal do dry é isso aí. É fazer do jeito que o cara quer e esconder tudo, fica uma casa convencional dentro. Você vai esquecer que tá dentro de um contêiner, né? É verdade. Mas enfim, os dois dão ótimos projetos, entendam que leva isso pra uma realidade que são mão de obras diferentes pra trabalhar. É, eu particularmente, como eu disse, o meu único problema hoje em relação ao contêiner é só o fato da temperatura, né? Mas se você mora numa terra de temperaturas mais amenas, fica tudo certo. Se você morar num lugar muito quente, eu já não acho que é a melhor opção que você tem, né? E hoje, especificamente agora, levando em consideração o contexto cultural, os contêineres estão muito procurados e muito caros. Um contêiner, por exemplo, de 12 metros hoje, tá custando de 18 a 20 mil reais e a gente tá do lado do porto de Itajaí. Onde os contêineres são vendidos? O ano passado, ou vou voltar em 2019, você achou o contêiner por 5 mil, 6 mil, um contêiner de 6 metros. Então assim, é um negócio que entrou no hype, né? E hoje em dia é mais difícil de você encontrar um contêiner em bom estado e que seja barato, né? Então isso já inviabiliza muita coisa, porque como nós já vimos, né? Uma casa pré-montada de madeira, você compra por 25 mil reais pronta, com tudo feito, até a parte de alvenaria, né? Como a gente tá trazendo mais um projeto de contêiner pra vocês, é como a gente vem dando sempre dicas do que a gente vem aprendendo, assim como foi lá o vídeo das 10 dicas pra você comprar uma propriedade rural, aquilo não tiramos do nada. A gente tá sempre de olho em alguma propriedade, pra saber o que pode acertar e o que pode errar. Ah, vamos falar pro contêiner também, você entenda que você tá mexendo num cubo estruturado. Tudo que você abre, você tem que reestruturar. Então eu não acho que você vai pegar um contêiner e vai sair abrindo buraco pra botar janela em porta e é só botar a porta ali. Não, você tem que entender de solda muito bem, entender como estruturar, criar essas estruturas quadradas e retangulares, enfim, né? E colocar isso lá e aí botar os elementos que precisam, que são as portas e janelas. Como sempre, né gente, adaptar alguma coisa que tinha um propósito para outro é mais difícil do que criar algo do zero. Imagina você pegando um carro, você tira as portas e as colunas que sustentam o teto do carro e aplica simplesmente uma lata. Não, você tem que repor aquela estrutura de uma outra forma. Contêiner é assim, tá? Eles foram feitos pra aguentar muito o peso no formato que eles foram criados. Você mexeu, reestrutura. É, uma coisa que eu coloco aqui e não tô... A gente tá divagando sobre esse tema, não necessariamente por causa do projeto, mas pra trazer reflexões pra você que pensa numa casa contêiner, tá? Mas vamos falar do projeto. Só pra finalizar. Só toma cuidado, gente, com projetos que vocês se inspiram da região da Europa. Porque principalmente, como eu tô dizendo, lá um container cru com um deck em cima vai muito bem, porque as temperaturas são muito mais amenas. Se você mora no Nordeste e fizer isso aqui, você vai cozinhar dentro do container. Então lembre-se de aclimatar o projeto pra sua realidade. É, no verão cozinha, no inverno vai virar uma geladeira, porque é todo metal. Então assim, independente dos independentes, você vai ter sim que criar um projeto térmico pra esse container, principalmente o dry. É verdade. Mas é legal de trazer essa reflexão pra trazer realidade. Sim, eu concordo. Eu tenho certeza que muita gente que acompanha a gente aqui vê o container com a melhor opção, mais econômico e sustentável pra residências e não é. Ela pode te manter abrigada dos elementos, mas não vai ser confortável. Talvez a pessoa diga assim, numa visão sobrevivencialista, né? Ah, Júlio, mas é metal, é mais resistente do que uma parede de madeira? É. Do ponto de vista de disparos, não. Um container, ele é furado até pelos calibres mais baixos, tá? Eu acho, pra as forças da natureza, eu acho uma das melhores opções. Casa de bloco. Não, não, não. Tipo assim, ó. Você diz um container? É, tipo entre madeira e uma casa convencional. Ah, sim. Claro, só fazer uma casa de concreto armado, não tem furacão que arranca aquilo dali. Não, não tem. Virou um castelo, de pedra, né, ainda. Mas enfim, trazendo uma realidade pra vocês, tá? Eu acho também essa é a missão da casa sobrevivencialista. Claro. Não levar fantasia pra vocês. É uma obra que vai exigir, sim, custo, mão de obra e dinheiro. É, custa o dinheiro, claro. Nunca subestime a quantidade de serralheria que você vai fazer nesse tipo de projeto. E tenha certeza de que o projeto, você precisa ter uma grande dominância de solda e de manejo com esquadrias metálicas. E o acabamento interno é o acabamento de uma casa convencional. Isso aí é fato, né? Mas, assim, ó, eu gostei muito dessa pose... O posicionamento geográfico pra... Ficou legal, né? Não tanto pro container, como qualquer tipo de obra. O legal é esse negócio de ter a possibilidade de fazer um porão embaixo. Aqui, né? É verdade. Isso já é um ganho de ideia muito legal, eu acho. Esse ganho... Eu particularmente acho que ele poderia até aumentar essa quantidade desse desnível, né? Óbvio que ele tá num terreno que já existe, né? Passar o que tá em cima pra baixo. Tá, é, exato. Então ele faz isso aqui lá embaixo, né? Ou ele coloca que faz uma descida ainda maior e ganha toda essa área de container pra ele fazer, por exemplo, em bloco. Então ele faz container em cima e esse extra aqui, ó, do porão, vem até o final, né? E ele tem um espaço enorme embaixo ainda aqui, né? É que ele já tem um e-mail, dá mais uma escavadinha. É. Já vai, ou, ó, sobe também, né? É uma possibilidade, é uma possibilidade. É, o legal do container é a versatilidade. Se um dia você falar assim, quero ir embora, você tem condições, se o seu container estiver estruturado, você fecha as portas, bota no MUC e leva pra outro lugar. Isso você não faz com nenhuma outra casa, né? Mas... A área de... aí, útil fora de deck, eu acho bem legal, né? Lembrando que madeira exige cuidado também, pra caramba, né? Então tudo que você quer ganhar de durabilidade eterna na lata do container, você fica com muitas manutenções de madeira. Mas eu acho muito massa, né? Eu acho bom até pra manutenção. Ah, estragou uma madeira pra trocar, arranca, põe outra. Pô, se for um concreto que tá explodindo porque tá entrando umidade, já fica mais complicado de fazer manutenção. É verdade. Então a madeira é versátil. E assim, ó, com um pouco de boa vontade, qualquer um aprende a trabalhar com ela, né? Consegue. Da ponto de vista do interior, eu tô bem satisfeito, achei muito legal o projeto. Cara, não tem o que criticar o posicionamento de tudo que ele fez. Tá lindo. A cama aqui, ó, aberta, tudo perfeitinho, cara. E o legal, como eu falei, tá tudo numa proporção que parece bem próxima da realidade. O banheiro lá no fundo facilita, ele já pensou no encanamento do banheiro, tá ligado com o encanamento da área de serviço. Então, pô, foi sagaz. Só que tem uma coisa que eu tô pensando aqui, né, cara? Ele esqueceu a caixa d'água, né? Esqueceu. Tem que colocar uma caixa d'água aqui, né? Porque aqui ele só deixou o boiler, né? Então tem que ter uma caixa d'água. Talvez a caixa d'água pode estar numa torrezinha do lado, né? É, outra... Cara, eu achei muito bacana essa área de fundos também. De uma forma sustentável, numa situação de crise, de abastecimento de alguma coisa, ter fogão, você tem comida quente e você tem água quente, né? É, então ter um fogão a lenha, um forno a lenha, isso aí, nossa, cara, é... Ajuda muito, né? De muito, muito, muito. Acho que é indispensável numa casa de um sobrevivencialista ter fogão a lenha. E eu vou te falar, é engraçado você dizer isso porque da onde eu venho é muito raro encontrar fogão a lenha, sabia? Pois é. O que eu gosto do fogão a lenha não é necessariamente o fogão, porque tudo que você faz, o fogão você faz uma churrasqueira, de forma embrenhada, mas faz. Agora, o forno a lenha, que pra mim eu acho fantástico, porque existem coisas que você só faz num forno, né? Aproveitando que a gente já tá na área externa, uma outra coisa que eu particularmente acho que não funciona pra mim, tá? É só um espacinho desse pra oficina. Na verdade, eu acredito que ele fez um espaço para guardar as ferramentas. Eu vou dizer assim, na minha visão, tá? Se você quer uma casa rural, a sua oficina é separada da sua casa, tá? A gente geralmente coloca oficina dentro de casa, ou na varanda da casa, no armarinho, quando você mora na cidade. No campo, geralmente você vai fazer aqui, ó, bem aqui no cantinho, um barraquinho de madeira e vai botar as suas ferramentas, né? Por quê? Porque não compensa você ficar ocupando espaço de construção de alto padrão, no caso aqui da sua casa, pra guardar a ferramenta, tá? É, mas eu entendo até a visão do Ulisses, tá vindo a casa pra um cara sozinho, então tudo é muito otimizado, né? É porque sozinho eu ia construir ainda mais, não ia caber ali. O Ulisses chegou no meu coração porque ele botou um quadro ali já, de tema Star Wars, acho que é legal. Olha lá, olha lá. Ah, hein, que legal. A Mandalorian, a Ulisses, o C3PO e o Darth Vader. Cara, assim, a parte interna eu acho que não tenho o que a gente falar nada. Não, tá excelente. Ela tá perfeita. Gostei do sistema Maxi-Ar ali das janelas pra... Como é que é? Maxi-Ar? Isso aqui? O que abre pra cima, né? Ah, tá. É, a gente chama. As aletinhas. Ele pegou a própria parede e fez articulável pra poder descer e proteger. Eu acho que pra um container, cara, isso é um... Assim, se você cortou, guarda o pedaço que você cortou pra poder dar um jeito de colocar. Achei isso muito legal. Acho que é poupar material e segurança também ao mesmo tempo. Eu só tenho uma indagação aqui. Se for pra tomar cerveja aqui em cima, é difícil de ser depois. Pois é, por isso que eu falei que de repente a parte, essa parte de lazer, que já tem todo esse espaço aqui na frente, né? Isso podia ter aqui embaixo, mas enfim. Eu acho que ele quis botar uma... Isso é um negócio charmoso. É, com certeza. Ah, isso tá em alta. Fazer essa área de vivência ali em cima. É um... Como que é o nome? Um lounge? Um lounge, um lounge. Essa é a palavra. É. Eu acho legal. Eu, particularmente, sou mais funcionalista. Isso aqui pra mim ia estar ou com painéis solares ou com caixa d'água, coisa do tipo. É que assim, meu amigo, eu não sei. A tua idade, Ulisse, 21 anos. Quando tu chegar nos 40, tu vai pensar que escadas não combinam com idade... É, se você vai construir uma casa onde você vai envelhecer, escadas não podem estar muito próximas da sua realidade. Então, eu tô... O meu projeto pro fim da minha vida é zero escadas, zero morro, zero tudo, porque eu quero até o fim da minha vida acessar tudo que eu construí. Sabe qual a maior causa de morte de pessoas idosas? Queda da própria altura. O cara cai, tropeça, escorrega no banheiro. Então, a maioria de nós acha que vai morrer de forma heróica? Não. Provavelmente você vai morrer caindo da escada, quebrando o quadril, tendo uma infecção e morrendo. É verdade, é trágico, mas é verdade. Então, se você puder evitar esse tipo de coisa numa casa onde você quer envelhecer, é a melhor coisa, né? Mas, cara... Ulisse, a gente tá sobressaindo as tuas ideias aqui, mas é ampliando, não o seu projeto, a gente tá ampliando os ideais de construção. Cara, eu não consigo... A gente tá falando de aspectos mais amplos, porque eu não tô conseguindo ver muitos pontos pra absorver aqui. Eu achei um pouco redundante ter essa porta lateral e com a outra ali. Eu preferia, sabe Ulisse, colocar a porta de correr aqui na lateral e aí fechar com segurança as portas originais do container. Porque aqui, ó, você não colocou uma segurança pra porta de vidro, pra tempestade. Se voar uma vaca, vai entrar na casa. Num furacão, um F5. Você fechou todas as janelas pequenas, mas não a porta... Esse é o ponto mais frágil, né? Então, colocaria um blindex de correr na entrada principal e blindaria com a porta original do container. É, o que eu acho... Seraria a segurança da casa. O que eu acho fantástico é transformar essa porta principal do container num janelão, né? Coloca um blindex enorme aqui, assim, ó. Dia ensolarado, dia frio, quanto faz se abre. O que mais acontece é botar elas alinhadas e botar uma cobertura. É, legal. Então ela tem proteção lateral e superior e aí você pode fechar ainda. A cobertura é fixa. É uma janela, uma veneziana gigante. Isso. Isso fica muito legal. Ou retira essa porta daqui e você ganha espaço também aqui pra poder fazer outra coisa. É, por exemplo, a sua televisão ficou lá no teto. Você vai tocar com um torcicolo pra assistir a TV, né? Então se você tem essa parede... Quando a gente bota muitas aberturas, abertura de janelas mesmo, numa casa, você perde paredes para colocar elementos nela. Seja de um quadro a um armário, enfim, uma TV numa sala. Então, é claro que você precisa de claridade, mas você botou dois janelões caprichados na cozinha. E mais essa abertura do fundo, mais uma porta na frente é desnecessário se o motivo for claridade na casa. Porque você tem ali toda a abertura da porta do container pra entrar essa luz. Luz não vai faltar. Não, isso é fato. Talvez o fundo fique um pouco escuro. É, ele colocou um janelão aqui. E do outro lado? Não, do outro lado não tem nada. Talvez do outro lado seria legal botar uma janela pra esse setor final ficar claro. Que é onde não chega a luz daqui, né? É, ele tá só na janela do boxe, né? E aí tem um vidro que já dá uma interrompida ali na passagem da luz. Verdade. Mas no geral, ó, como a gente falou, a gente vai frisar aqui, o interior tá demais, cara. Tá muito bem organizado. O mais importante aqui é o seguinte, lembrando pras pessoas que o foco dele não é defesa, é uma vida minimalista, rural. Então não pense aí, ah, mas se entrar um zumbi... Não, não é a proposta dele. Cada sobrevivencialista, ela é bem generalista para cada sobrevivencialista. Tem sobrevivencialista que gosta de visão de defesa, tem outro que gosta do minimalismo, tem outro que gosta do exagero, pra gente tocar e ter muitas coisas. Então cada um tem o seu termo correto aí de visão de sobrevivência, né? É isso aí. Cara, aquecimento solar pra água, top, top. Isso aí tem tudo que ter casa já. É o mais inteligente de banho, né? Total, é mais econômico, você tem um custo inicial, não é caro, é razoável. E você tem, ao longo dos anos, uma economia gigante. Eu já morei num apartamento que tinha e vocês não têm noção o quanto eu economizava da energia. Na outra vida, tinha duas mulheres na minha casa, que mulheres consomem mais água quente, né? E, cara, eu sentia no talão de energia, assim, a economia que dava. Sabe o que é interessante? A gente tem que sempre lembrar, pessoal, que vocês têm formas mais simples de fazer as coisas. Então, ao invés de você fazer um sistema solar, de painéis solares, pra poder tomar banho quente, coloca um boiler. Se você não quer, se você, por exemplo, ah, eu quero colocar um sistema solar pra colocar o meu ar-condicionado. Cara, faça uma casa mais inteligente, mais ventilada, pra você não precisar do ar-condicionado. Então, você pode substituir elementos de alto consumo de energia elétrica por sistemas alternativos, como o próprio boiler, que tá sendo o foco aqui, pra você não gastar tanto num sistema solar, né? Só explicando pra vocês como é que funciona o sistema de aquecimento de água. Existem as placas que a água passa por ali, vem do sistema de abastecimento, passa por essas... Tem umas mangueirinhas, tem um sistema que corre como uma serpentina. Tem vários sistemas hoje, né? Tem até de mangueiras que são simplesmente soltas no telhado, que já aquece longas mangueiras pretas, né? Essas são as placas, né? Esse sistema. E aí ela vai para o boiler, onde ela fica armazenada. Esse boiler, ele é super térmico, não é uma garrafa de café qualquer. Ele mantém por muito tempo. E ali você pode ficar dois dias aquela água armazenada, que você vai ter um banho quente ainda, tá? Então, vamos falar de 150 litros. Dá pra umas 5 pessoas tomarem o banho. Você abastece a sua cozinha, você abastece o lavatório do banheiro, você abastece... Dá... Com economia, obviamente, não vai ter que tomar um banho de 40 minutos e você vai acabar com os 100 litros d'água. Banhos funcionais, né? Então, aquecimento solar, eu acho um baita investimento, tá? Então, pra quem tenta estar preocupado com o fator de energia que aumentou tanto nos últimos tempos, pense bem quando fizer a sua casa, colocar aí um sistema de aquecimento de água no sistema solar. É isso aí. Eu acho de uma maneira geral, a gente passou por todos os aspectos. Me questionei um pouco, confesso, em relação ao potencial de geração de energia eólico. Vamos falar um pouco dessa realidade, Júlio? A gente já andou conversando bastante com algumas empresas, a gente queria colocar aqui na chácara. Essa é uma coisa que eu quero trazer pra realidade do sobrevivencialista. Eu também. Porque isso já virou um romantismo em todo projeto. Gente, entendo. É um projeto, é um investimento caro, tá? Caro, precisa de espaço, tanto para as placas quanto pra botar os bancos de bateria. E assim, existe muito estudo técnico, tá? Ah, eu vou botar quatro baterias, sei lá, com as cinco placas. Cara, se você vai botar... Você tem muita coisa de resistência na sua casa. E não só isso, né? Já vai exigir bastante. Cada um dos elementos tem variações. Que bateria? Vai ser estacionária? Quantos amperes? Qual o tipo de bateria estacionária? Qual a voltagem? Tem muitas coisas envolvidas no projeto. Tanto que a gente aqui está em busca de uma empresa que chegue junto conosco pra poder fazer um projeto em parceria pra mostrar pra vocês se é fácil, se é difícil, se é complicado ou não, né? Pra vocês entenderem como custa ter um projeto eficiente pra uma casa. Se for uma casa grande já, uma família de cinco crianças e tal, que tem muitos banhos. Pra vocês entenderem como é que funciona, no meu ver, um projeto de cem mil reais, você vai gastar quase a metade num sistema desse. É. Entendê-se? Então ele fica caro. Fica caro. Ou você faz algo só pra não ficar no escuro e não perder sua comida na geladeira. Ou você faz realmente algo para suprir tudo. Abraçar tudo, né? Tudo. É, verdade. Mas enfim, no que tange a energia eólica, como eu disse, eu não sei, eu não conheço a região lá dele. Mas me pareceu bastante otimista a prospecção de watts que ele achou que pode captar. Mas enfim, não tenho competência pra afirmar sobre o assunto. Gostei muito da ideia dos todos, né? É uma coisa que eu... Eu tenho receio, Júnior. Não, eu acho legal, mas... Ela me tornou de vento, tipo barraca e vento. Não, mas o que eu tô contuando... Elas não combinam muito. É legal, mas eu tenho ainda aquele medo de coisas automatizadas, porque... E se um dia ela quebrar, eu tô confiando que ela tá funcionando. Entendeu? É que coisas automatizadas dependem de energia elétrica pra começar. Você vai ter uma dependência universal, tipo infinita, de energia elétrica pra funcionar. A não ser que você desconecte tudo e seja manual. Então você tem, pensando numa casa de sobrevivência, você tem que fazer os dois modos. Que ela opere sem motor e com motor. Eu prefiro... Ó, tá vindo uma chuva, recolhe os todos. Pronto. Porque algumas vezes a gente tem a tendência a super complicar coisas simples, né? Porque, por exemplo, o sistema automatizado, como eu disse, é legal? É. Mas daqui 10 anos, ele vai funcionar quando vier uma tempestade, depois de 3 meses em seca? Será que ele realmente... Será que você pode ter certeza absoluta que você não precisa recolher os todos, porque ele vai ser recolhido? É, Ulisses, eu entendo que você fez um projeto estético bonito e legal, mas o preço de um toldo desse que você for comprar, você faz um pergolado com sombrite magnífico. É mesmo. Que vai combinar com o seu deck e vai ficar massa demais, sabe? É mesmo. O toldo é muito caro. Um toldo retrato não é barato, cara. É, né? É, um toldo bom é muito caro. É tipo, vamos supor, eu tenho conhecimento de um amigo que fez uma garagem pra botar o carro dele, aqueles todos arredondadinhos. Sim. Com a bordinha, assim, arredondinha também. Sim. Ele gastou mais de 5 mil, pô. Ah! Entendeu? Ferragem, é lona, é selado tudo. Ah, entendi. A montagem, tem que fixar os pés. Sim, ainda mais esses que são retráteis, né? Pô, todo mecanismo... Se eu colocar como base todos os retráteis de carro, meu Deus, é caríssimo. Mas estamos falando de alguém que se propôs a fazer como o Ulisses, se ele manjar de solda e tudo mais, e encomendar só as lonas, talvez isso barateia demais. É verdade. Mas se você... Tudo que entenda, entenda que tudo que é contratado, mão de obra especializada, fica caro. Fica. Tá? Fica caro. É, mas eu acho que é isso, de maneira geral... Mas ficou legal, a ideia é muito interessante, eu tenho um pouco de receio de coisas muito mais frágeis, ainda mais tratando de vento. Entenda que você construir no pé da serra uma coisa, você fazer no alto da serra é outra, tá? Os ventos lá triplicam. É. Então, se você fazer coisa... Vai depender do lugar, né? Você tendo 21 anos já tem uma visão muito ampla das coisas, né? Não é... Realista demais, cara. Não é parecer que eu tô sendo... Ai, eu tô te patronizando, dizendo que eu sou o velho que entende tudo, você é o novo. Não, muito pelo contrário. Você com 21 anos tá tendo uma visão muito ampla do que é necessário para colocar numa casa que tem como visão ser autossuficiente. Então, parabéns por isso. Eu não vi nada que fosse uma completa viagem, algo fora do comum aqui. Então, parabéns pelo seu realismo, né? E ele pegou uma tendência do momento, que são os containers, e deixou uma coisa... Juntou útil e agradável. Sim, claro. O que ele gosta, o que tem oferecido no mercado. Estético, funcional, capaz de ser feito porque não ficou caríssimo, né? E ainda por cima é algo que a mão de obra não é tão complexa e ele consegue fazer sozinho. E ele acho que tá levando uma coisa... Eu acho muito sadio isso, tá? Se você é uma pessoa que... Ah, eu vou sair da cidade e vou pro campo. Hoje eu vou sentir falta de algumas coisas da cidade. Ele levou a cidade pra dentro. A cidade pra dentro, já tem o local, com tudo que um sítio tem pra oferecer, a tranquilidade, a terra... Porque isso aqui realmente é uma casa urbana. Uma casa urbana, uma casa urbana. Ficou muito legal. Ficou muito legal, cara. Não tem assim... A gente apontou, variou um pouco aqui nas ideias, mas não é só do seu projeto. Foi pra trazer um pouco de visão mais ampla pra quem assiste a gente. Mas parabéns, cara. O projeto tá legal. Eu moraria fácil nisso aí. Agora vem a pergunta, né? Você que está nos assistindo e que não é o Ulisses, o que você achou do projeto? Diga aí os seus pontos positivos, negativos. Quero saber o que você pensa. E mais do que isso, com base no que você já conheceu aí, quanto você acha que sairia um projeto como esse? Coloca o seu chute aí nos comentários. Daqui a pouco o Ulisses vai aparecer ali comentando e a gente vai saber dele também o que ele achou. Isso, Ulisses, dá uma assistência aí nas perguntas e dúvidas do teu projeto aí. É isso aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Isso foi mais um Caso Sobrevencialistas, Anderson. Obrigado, obrigado por estar junto aqui. Obrigado pelo convite de participar desse quadro mais uma vez. Gosto muito de ver esse projeto, cara. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.